Eu quero estar Vou-te dizer bem macho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor Prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras foi sempre teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que me sinto diferente É ao teu Só ao teu Quero-te levar Aonde mais ninguém levou Onde o ar cheira a flores As flores são espelhos de quem eu sou Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez Acordares Eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras foi sempre teu Onde é a sua vez Amém